Olá, pessoas chortudas! Então, afinal, a Troika não foi o cobrador do fraco que todos andavam para aí a dizer? Sejamos honestos, a Troika ainda correu melhor que a Liga Europa. Se o 1º de Maio fosse hoje, o slogan era O povo está com o FMI. Para isto acabar em beleza, só falta a Troika fechar o Facebook ao cavaco. Durante semanas andaram a divulgar notícias que vinha aí um rolo compressor que esmagava tudo o que é 13º e 14º mês e enterrava os velhinhos vivos. A começar por Sócrates, que de um momento para o outro deixou de ser otimista e fez sombra ao medir na carreira. Ai, os portugueses vão ter muitas saudades do P4, pumba! E afinal, ele ainda cá anda e saiu-lhe o Euro Milhões. É só tangas e confusões. Por exemplo, o ministro das Finanças, no 25 de Abril, não esteve reunido com a Troika, como disse o Sócrates, estava de férias no Minho, onde é simpaticamente conhecido por o menino dos sete déficits. A verdade é que assustaram-me tanto que eu ainda ouvi o primeiro-ministro a dizer o que é que a Troika não ia cortar. Eu até pensei, calma, eles só disseram o que não vão fazer. Se calhar isto é tudo assim, mas tem de matar 2 milhões de portugueses. Para começar, a Troika veio de fato de macaco e fez em 3 semanas o que os portugueses não fizeram em 600 anos. É uma pena o Dom Afonso Henriques não ser filho de pai dinamarquês e mãe alemã. E o Estado desconfiava que eles não eram tão maus como se dizia. Até porque eu tenho uma cadela chamada Troika e ela dá a pata e faz de morte e não chateia ninguém. Quem ainda parece ter ficado mais surpreendido que Sócrates foi Pascoelho. Quem diria que a Troika está à esquerda do PSD, hã? Na entrevista à RTP, o líder do PSD, parecia que estava a tentar fazer um puzzle com Berlindes. Cheira-me que o Pascoes Coelho é a próxima cara do licorbeirão. Passos estava de certo modo triste com esta amaricada Troika. Ele quer privatizar mais, incluindo o Fene de Portugal, mas fez bem em alertar a Troika para não se deixar enganar pelo governo. Mas faltou avisá-los para terem cuidado com a malta da Emel. O Passo sem a mulher ao lado não se safa. Quem teve o maior desgosto de todos foi o Medina Carreira, que quando percebeu que a Troika era muita cenoura e pouco pau, foi a correr destruir o seu velho peluche do FMI. Apesar de tudo, eu acho que faltou à Troika aconselhar uma parceria com a Troika Polidente. Mas isso sou eu, está bem? Adeus e beijos em dinamarquês para todos. Tchau, tchau.